Não, não vou pro hospital, meu trota. Vamos ver, vamos fazer um teste aqui. Vou abrir o aplicativo aqui do SBT. Tem um aplicativo aqui, Show do Milhão. Vou abrir e fazer um teste com vocês. Vamos ver se vocês estão preparados aqui. Eu jogava no Windows. Isso aí, vixi, era a febre. Tinha o CDzinho, botava o CDzinho. Eu tinha, eu tinha. É, aqui ó. É, aqui ó. É, jogar. Vamos ver. Games, SBT Games. Ó, vamos testar. O Show do Milhão ao vivo. Show do Milhão ao vivo. Show do Milhão ao vivo, aqui ó. Ó, 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 ó o barulho. Ó. Ó lá. Deixa eu responder essa aqui. Deixa eu perguntar? Ó, ó. Ixi, tá dando coisa no braço. Que pena. Já perdeu? Já perdeu. Jogar, vamos agora. Que pena. Vamos para a pergunta que vale mil reais. Vamos ver. Vamos para a pergunta que vale mil reais. Essa é boa, hein? Tô sem óculos, mas enxergo. Tendinite é uma inflamação em que local do corpo? Tendão. Calma, alternativa. Veias, tendões, braço, cabeça. Tendões. Tendões. Ah, deixa eu botar o áudio aqui. Você tem certeza? Sim. Sim? Também vou falar. Essas perguntas de mil reais são as mais fáceis da vida. Não dá. Dois mil reais. Essa aqui também é fácil. Gente, aonde é? Você é no aplicativo do SBT? Eu tenho aplicativo do SBT. Ah. Legal, né? Legal. Dá para fazer vídeo no YouTube. Dá para fazer vídeo no YouTube. Legal. Agora que vai voltar, você pode fazer um vídeo lá no seu canal. Bom demais. Legal, né? Vamos treinando. Porque quando chamarem a gente, eu sei que vão chamar a gente, Celso. Vão chamar, claro. Me chama para o piloto. Não precisa nem empurrar. Eu só queria falar. Valendo dinheiro. Porque é muito da hora. Tipo, quando eu era novão, eu assistia você e não passou o repasse. Era meu sonho participar. Sim. Aí, no show do milhão, eu nunca imaginei participar. E você está falando isso, está me dando esperança. Não. E eu nunca imaginei apresentar. Eu nunca imaginei apresentar. E deu uma coincidência muito grande. Porque em algumas entrevistas que eu dei no começo do ano, acho que duas, eu comecei a falar sobre novos programas. Eu falei assim, já realizou o sonho todo de fazer nessa? Eu falei, não. Eu estou com 25 anos, mas parece que eu estou no começo. Porque o programa que eu faço tem 30 anos, o outro tem 25 anos também. São programas antigos. E eu queria uns programas maiores. Umas novidades para eu apresentar. E eu falei isso umas duas, três vezes. E aí veio o show do milhão. Umas novidades para você.